Fala galera, tudo bom com vocês? Canal Vada RGEL trazendo mais palpite de futebol pra vocês E hoje trazendo palpite Pra esse domingo, né? Dia 19 de março de 2023 E peraí pra essa rodada aqui 6 jogos pra tá passando pra vocês aí Se vocês gostarem já se inscreve aí no canal Deixa seu like e também ativa o sininho da notificação Pra não perder mais nenhum vídeo Sem mais enrolação Bora aqui pros palpites Primeiro jogo aqui Temos a equipe do César Valerro Contra Binacional Pela primeira divisão aqui do Peru O Binacional nos últimos 12 jogos 3 vitórias, 1 empate e 8 derrotas 11 dele bateu em meio 8 bateu 2 e meio 4 bateu 3 gols e meio A equipe aqui do César Valerro Nos últimos 12 jogos 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas 11 dele bateu em meio 7 bateu 2 e meio E 3 bateu 3 gols e meio Na classificação aqui O César Valerro tá em terceiro Com 10 pontos Sofreu 4 gols e fez 9 Enquanto a equipe do Binacional Tá aqui em 18ª Com apenas 1 ponto Sofreu 13 gols e fez apenas 5 Tem 4 derrotas e nenhuma vitória no campeonato Com isso vamos com a opção aqui Mais de 1 gol e meio na partida Ou casa Próximo jogo aqui pela Alemanha Bundesliga Joga às 3 e meia da tarde E mais enquanto a equipe do Facebook Nos últimos 12 jogos Vem ser vitórias, 3 empates e 3 derrotas 11 dele bateu 1 gol e meio 9 bateu 2 e meio 7 bateu 3 gols e meio A equipe do Facebook Nos últimos 12 jogos 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas 10 dele bateu 1 e meio 5 bateu 2 e meio 3 bateu 3 gols e meio Classificação Facebook tem 5º Com 45 pontos Fez 33 e tomou Sofreu 33 e tomou E fez 37 gols Quanta equipe do Maze Daqui é oitavo Com 36 pontos Fez 39 gols e tomou 35 Com isso Vamos com a opção aqui Mais de 1 gol e meio na partida Pagando aí 1 e 30 Próximo jogo Pelas equipes Países Baixos da Aérea E Divise Jogo às 4 horas da tarde 2 ent Contra a equipe do Alkmaar Nos últimos jogos Do 2 ent Nos últimos 12 Tem 4 vitórias, 5 empates 3 derrotas 10 dele bateu 1 gol e meio 6 bateu 2 e meio 4 bateu 3 gols e meio Quanta equipe do Alkmaar Nos últimos 12 jogos Vem de uma sequência boa Vem de 8 vitórias 3 empates 1 derrotas 10 dele bateu 1 e meio 8 bateu 2 e meio 4 bateu 3 gols e meio Classificação aqui O Alkmaar Tá em terceiro Com 53 pontos Fez 51 gols E tomou 28 A equipe do 2 ent Tá aqui em quinto Com 44 pontos Fez 42 gols E tomou 21 Com isso Vamos aqui com a opção Mais de 1 gol e meio na partida Como possível Casa com empate Próximo jogo Pela Alemanha A Alemanha Bundesliga Jogou 1 e meio Da tarde Leverkusen Contra Bayern de Munique Nos últimos 12 jogos Do Liverpool Vem de 7 vitórias 1 empate 4 derrotas 11 dele bateu 1 e meio 6 bateu 2 gols e meio 6 bateu 3 gols e meio A equipe do Bayern Vem de sequência boa Também as duas equipes Do Bayern nos últimos 12 jogos 8 vitórias 3 empates 1 derrotas 11 dele bateu 1 e meio 7 bateu 2 mil E 4 bateu 3 gols e meio Classificação O Bayern está aqui no primeiro Com 52 pontos Sofreu apenas 25 gols Fez 71 O Leverkusen Está aqui em 9 Com 34 pontos Fez 39 gols E tomou 43 Com isso Vamos com a opção Aqui Mais viável Para esse jogo Que é Bayern ou empate Um possível jogo Acima de 2 gols e meio Próximo jogo Temos a equipe De Union Berlin Quanto a equipe Do Frankfurt Union Berlin Nos últimos Jogos Que perdeu Por Gilóis Na Conferência League Vem de 5 vitórias 5 empates 12 derrotas 9 dele bateu e meio 7 bateu 2 e meio E 2 Bateu 3 gols e meio A equipe do Frankfurt Também perdeu Para o Nápoles De 3 a 0 Frankfurt Vem de 4 vitórias 4 empates 4 derrotas 12 dele bateu e meio 7 bateu 2 e meio 2 bateu 3 gols e meio O Union Berlin Está em 4 Em 4 Com 45 pontos Fez 35 gols E tomou 28 A equipe do Frankfurt Está aqui em 6 Com 40 pontos Fez 46 gols E tomou 34 Com isso Então com a opção Mais de 1 gols e meio Mais de 1 gols e meio Urgente Urgente nos últimos 12 jogos Vem de 6 vitórias 2 empates 4 derrotas 9 dele bateu e meio 6 bateu 2 gols e meio 5 bateu 2 3 gols e meio O Open nos últimos 12 jogos Vem de 2 vitórias 5 empates 5 derrotas 11 dele bateu e meio 6 bateu 2 e meio 3 bateu 3 gols e meio Com isso Vamos com a opção Casa vence Com a opção Mais segura Pagando 1 em 20 Mais de 1 gols e meio Na partida Os bilhetes 1 ponto aqui É Mais de 1 gols e meio Na equipe Do gente Pagando 1 em 20 Opção mais segura E a outra É aqui Na equipe Do César Valerro Para a primeira divisão Do Peru César Valerro Mais de 1 gols e meio Na partida Também Pagando 1 em 20 Então rapaziada O vídeo de hoje foi isso Se você gostou Já se inscreve aí Deixe seu like Tamo junto É nóis Fica com Deus E até a próxima Fui